Música De volta com o líder Piauí aqui pela TV Antena 10. E agora eu tenho um recado para você que gosta de ter uma boa noite de sono. Quando a gente fala em uma boa noite de sono, é claro que é preciso um bom colchão. E não há melhor colchão do que o colchão Onix, que é a tecnologia do prazer. Veja o recado. A qualidade do colchão Onix tem selo. A preocupação com o seu conforto garante essa qualidade. E garantiu também a aprovação do selo do Inmetro. E o colchão Onix, que já tinha a sua aprovação, agora tem mais uma garantia de qualidade. A linha Niu traz os colchões que você já confia, agora com o selo do Inmetro. Sinta todo o conforto e durabilidade da linha de colchões Onix. Onix. A tecnologia do prazer. Está aí, portanto, esse foi o recado do colchão Onix. Sem sombra de dúvidas, a tecnologia do prazer. A partir de agora, você vai conhecer a história de líderes no esporte que tem como objetivo a busca pela qualidade de vida. É um trabalho desenvolvido através da ProRunner Acessoria Esportiva. Acompanhe. Nós estamos aqui no Complexo Ponte Estaiada para contar a história não só de um, mas de vários líderes no esporte. Líderes frutos de um projeto chamado ProRunner Acessoria Esportiva, que visa a busca pela qualidade de vida. Onde eles participam de maratonas em diversos lugares do país e do mundo. Esse projeto foi idealizado pelo Paulo, que a gente vai conversar a partir de agora. Como é que surgiu a iniciativa de criar, primeiro, uma assessoria esportiva com o objetivo de buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas, Paulo? A iniciativa foi pelo fato de observar que aqui no Piauí não tinha nenhum profissional qualificado direcionando e trabalhar com um trabalho direcionado para a corrida de rua. Então, eu tive a iniciativa de começar a estudar um pouco mais, treinar e me dedicar para essa prática. Eu já tenho sete anos que participo do ProRunner, sou apaixonada por corrida e por vida saudável. E já fiz algumas meias maratonas e das que mais incentiva a gente aí é a meia do Rio, porque é um evento muito bacana, participam 16 mil pessoas. E é um grupo que é quase uma família. A ProRunner não é só um grupo de corrida, e sim uma família. Uma assessoria, ela direciona de uma maneira bem correta como você deve iniciar uma atividade física e com o Paulo faz uma planilha e a gente segue essa planilha. Tem uns encontros semanais, tudo isso faz uma diferença, que estimula a gente a participar ainda mais. Tua vida antes e depois desse projeto? Não, sou totalmente diferente. Antes era um país preguiçosa, mais lenta, tinha menos coragem de fazer as coisas, né? Hoje, todo sábado, 5 horas da manhã, tá todo mundo no Zol Botânico, 6 horas treinando. Fora que você faz muita amizade, né? Pessoas que estão com a mesma cabeça que você, pensando nas mesmas coisas, a alimentação muda, relacionamento com as pessoas. É um projeto que empolga, né? Empolga e muda não só teu corpo, né? Muda tua cabeça, muda teu corpo de dentro pra fora, porque você começa a ver os resultados também nos teus exames. É totalmente diferente, vale muito a pena. Eu iniciei com o desejo de obter somente qualidade de vida, redução de peso, essas coisas. E a partir da ProHun, né? Aparece os desafios, aparece a vontade de participar de uma prova de 10 quilômetros, depois aparece a vontade de melhorar a marca nesses 10 quilômetros, depois aparece o desafio de meio maratona, depois a gente já se sente preparado pra uma maratona. E a gente vai fazendo pra experimentar. Se eu gostar, eu repito. Se eu gostar, eu repito. Então, a maratona primeira meia foi assim, eu já tive vontade de fazer a segunda, a primeira maratona foi dessa forma, já tô inscrito na segunda. Agora, vem os desafios aí, né? Que é continuar, o primeiro é continuar com a prática da atividade física, que faz bem assim em todos os sentidos. Parabéns, Xavier, pelo exemplo que tem dado e demonstrado. E, Paulo, aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais o da ProHun, existe um site que elas podem entrar em contato? A sede da ProHun oficialmente fica dentro da Profit Academia, dentro do Extra. E lá, a gente tem que procurar a Andrea, que é a secretária da ProHun, e em breve o site vai estar pronto para ter acesso online para todos, na verdade. E o programa Líder Piauí deste domingo vai chegando ao final, espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa. Se você quiser participar, é só mandar sua sugestão para liderpiauí.com.br ou através da nossa produção pelo 3217-2900. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não esqueça, nós temos um encontro marcado. Próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, eu espero por todos vocês. Não esqueça, trabalho é necessário, mas diversão é fundamental. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri